Fala pessoal! E aí galerinha! Tudo bem com vocês? Juninho Parra na área pra mais um vídeo! Oi galerinha! Tudo bem? Aqui é o Jubites! Tudo bom com vocês? É, vamos brincar! É, Jubites! Vamos brincar! E hoje eu tô trazendo mais uma! Mais uma da série! Série dos games! Games que o Jubites mais gosta de brincar no celular! É, galera! Hoje nós estamos com piano, crianças, música e canções! É! E esse jogo é muito divertido! Você encontra, é, pra baixar gratuitamente lá no Google Play! Você, papai, mamãe, tem aí o filhinho, a filhinha! É muito divertido e muito bacana e recomendado baixar este jogo! Muito legal! Vou deixar na descrição aqui, logo abaixo, o link pra você tá abaixando este jogo! Ok? Vou mostrar algumas funções dele pra que vocês conheçam! É, vou aqui nessa parte de jogar! A parte de jogar... Vamos lá, vamos lá! Vamos jogar, criançada! Olha só que legal! Vamos ver esse tubarão aqui! Eu quero ver o tubarão, Juninho! É, vamos lá! Que legal! O que será que ele deve fazer? Vamos apertar aqui! Vamos ver! Olha a Baby Shark! É uma menina, uma garotinha, tubaroa! Hehehe! Que legal! Vamos ver! Olha, eu fiz um peixe! Oi, Juninho! Vamos lá, tô mexendo! Nossa, outro tubarão! Esse é um menino! É, que dá um bigodinho! Hehehe! Que legal! Olha a tartaruga, Jubites! Nossa, que legal essa tartaruga! Olha lá, que bonita, né? Vamos mexer aqui! Olha isso! Uma chupeta na boca! Que bacana! Divertido esse joguinho! Olha o pezinho! No fundo do mar! Nossa, vamos pro jaguário bastante! Olha o que vai vir! Nossa, quanta peixe! Quanta tartaruga! Nossa, que legal! Vamos ver o que tem mais aqui! Vamos lá, vamos ver! Voltando aqui, né Jubites? Olha, esse aqui... É... Do ratinho aqui, de bater... É, esse aqui, vamos lá! É uma topeira, eu acho! Acredito que seja uma topeirinha! Vamos lá, tem que bater nela! Vamos lá! Não pode acertar a bomba! Tá bom, Jubites? Tá bom, tá bom! Não pode acertar a bomba! Tudo bem! Vai, Jubites! Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta, vai! Aperta, escra! Foge! Foge da bomba! A bomba não! Tá, bomba não! Vai! Valendo! Vamos lá! Torce pra gente, criançada! Não podemos acertar a bomba! Não podemos! Vamos lá! Acertei! Olha aqui! A cenoura! Tô indo bem! Legal! Legal, olha aí! Não, bomba não, Jubites! Bomba não! Não, bomba não! É, vamos lá! Tô indo bem! Legal! Bati! Bati na cabeça! Vai! Aí! Vai! Nossa! Vamos, tô indo bem! Vamos lá! Não, não pode... Ah, o morango! Aqui! Nossa, quanta bomba! Meu Deus! Vamos conseguir! Tá muito bem! Tá muito bem! Vamos lá! Pode fazer, criançada! Vamos lá! Aê! Legal! Isso! Vamos! Nossa! Quanto... Ai, acertei! Acertei a bomba! Mas nós temos mais duas vidas! Verdade! Tem mais duas vidas ali! Dois coraçõezinhos! Acertei na cabeça! Vem! Vai! Vai de novo! Tô indo, velho! Vai! Toma! Vai! Toma! Toma! Ih! Aqui! Vai! Peguei! Não! Vai! Mais um ninho! Mais um ninho! Tô batendo! Vamos! Legal! Aê! Nossa! Não! Bomba não! Acompanha aí, criançada! A gente não pode apertar na bomba! Bomba não! Bomba não! Bomba não! Não podemos! Não podemos! Vamos escapar da bomba! Aê! Bomba não! Não, não, não! Vamos explodir! Vamos lá! Bomba não! Legal! Nossa! Ai! Vai! 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 Vamos! Está indo bem! Legal! Que divertido! Ai! Vai! Que legal! Vamos! Vamos conseguir! Bate, pega, bate aqui! Ai, ai, ai! Que joguinho divertido! Vai! Cabeça! Vai! 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 Nossa! Está ficando difícil! Nossa! Bomba não! Bomba não! Bomba não! Bomba não pode acertar! Está ficando divertido! Está ficando divertido! Vai! Vai! Vamos! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Que legal! Vai, Juninho! Ai, estou indo! Calma! Está aparecendo muito bicho ao mesmo tempo! Está ficando difícil! Você vai conseguir! Vai, 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 vai! Vamos! Vai! Olha, se apareceu o esquilinho, vocês falam aí! Acompanha aí, criançada! Apareceu o esquilinho aqui! Esquilinho não! É topeira! Ei! Ei, Juninho! Vai! Acerta, topeira! Ai! Vai, vai, vai! Ai! 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 Não! 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 Bomba não! Bomba não! Ai! 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 Bomba não! Bomba não! Bomba não! Isso! Isso! Vamos! Acertei na bomba Bomba, fim de jogo Muito legal Vamos ver Mais um joguinho aqui Vamos ver o que dá pra gente escolher Vamos ver Se eu sair daqui Olha, tem som de bichinhos Vamos ver aqui Olha, tem som de vaquinha Olha a vaquinha Olha o som do leão Que medo Olha a ovelha Olha o elefante Olha a galinha Os seus pintinhos Esse aqui é um gato Olha o gato Olha o cachorro Que legal Olha aqui o porco Como é que faz o porco Que legal E o sapo Como é que é Que legal galerinha Olha aqui vários e vários Vários jogos Joguinho dentro desse aplicativo Piano, crianças, música e canções Ok galerinha Vamos ficando por aqui Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo No nosso canal Deixar aqui com vocês Um grande beijo Um grande abraço Aqui do seu amigo Juninho E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau galerinha Um beijo Um abraço Do seu amigo Juninho Tchau Tchau Tchau